Bom dia galera, esse vídeo é um vídeo complementar que eu falei do que seria a descoberta de vida em outro planeta e que é uma das informações essas sobre a estrela Alpha Centauri, também conhecida como RIGIER-QUETAURUS é um sistema mais próximo do nosso sistema solar a uma distância de 4,37 anos-luz quer dizer que a luz dessa estrela demora 4,37 anos-1000 anos para chegar na Terra na nossa estrela consiste em 3 sistemas unidos gravitacionalmente ao par de Alpha Centauri A, B e C sendo que a mais próxima é a chamada de Próxima Centauri que é um dos lugares mais promissores que a ciência supõe que possa existir vida normalmente informações do wikipatch eu não levo em consideração não mas e vamos olhar, bem, como a internet supõe que possa ser vidas inteligentes fora da Terra que podem ser vidas de forma de vida alienígena quais seriam essas, como seriam essas seres? Há muita especulação sobre, por exemplo, como seria um ser que vivesse em Júpiter, por exemplo? Teria que ser um ser que flutuasse, porque, na medida que Júpiter não tem superfície rochosa, ao que parece, que um planeta é composto somente de gases, seria mais ou menos como essa fórmula aqui. Aqui tem um texto. Mas, há alguns lugares promissores para que haja vida, como, por exemplo, a a lua Europa de Júpiter, que é uma lua que descobriu-se que tem atmosfera e tem água líquida dentro dela. Agora basta saber se essa água é potável o suficiente para abrigar vida. A NASA que irá divulgar evidências surpreendentes no próximo dia, 26 de setembro, que pode revelar vida alienígena em nosso próprio sistema solar. A descoberta teria sido feita pelo Tecnoscópio Hubble da NASA. Aí vocês podem ver todas as informações pertinentes a essas questões. ? ? ? ? ? Muitos se especulam, há muitas teorias da conspiração que denotam essas questões, como, por exemplo, falam que o governo dos Estados Unidos esconde a existência de vida alienígena, e nesse sentido, galera, é que pode ser refletido a especulação de vida alienígena, que falam de supostas abduções alienígenas nesse site, como seria a vida nesses locais, né, e aqui é um personagem que não tem, ninguém tem informação senesista de verdade, de comprovação científica. Algumas pessoas já disseram que entraram em contato com esse ser, que seria Ashitan, que seria um comandante de uma frota espacial, que teria a função de proteger a Terra, e fazer com que o processo de evolução ocorra no nosso planeta, né, e outros seres seriam esses, né, que eram um pouco, são populares, né, no mundo, né, da ufologia, mas a figura clássica das, das imagens de TV, que, particularmente, eu não acredito que, se exista vida fora da Terra, sejam igual esses seres, né, por conta da pluralidade de condições dos sistemas planetários, né. e aqui, se pensar também, é, sistemas multidimensionais, né, se, o seriam esses находится nessesслes 좀 indimensional, né, e aí, inclusive esses programas de televisão, que trata sobre supostos contatos no passado com esses seres, por exemplo, alienígenas do passado que, embora eu veja que eles façam muito sensacionalismo sobre esses assuntos. E, particularmente, em uma visão como historiador, é como eu disse no vídeo de passado, se exista vida fora da Terra e a humanidade um dia descobrir e entrar em contato com esses seres inteligentes, sobretudo, será um marco, um divisor de águas da nossa história. E, embora as teorias das conspirações digam, por exemplo, os Illuminatis, que, por sinal, o Illuminatis não existe há séculos. E as pessoas que são adeptas ou líderes da conspiração ficam sempre falando em o Illuminatis. Mas, eu acredito que sim, existem pessoas que, se saberem que não estão sós no Universo, podem, como eu direi, podem, como eu direi, se afligir, porque nem todo mundo está preparado para uma possível existência de seres interplanetários, irmãos interplanetários. E é algo que as pessoas têm que manter a mente aberta, né? Como historiador, eu não posso afirmar uma coisa, mas também apenas dizer que é algo que pode mudar a nossa história. Aqui, falando sobre os seres multidimensionais, né? Seres que podem existir, que podem ter tecnologia, inclusive, de invisibilidade, que é uma das questões que impede entrar em contato. Há também que se perceber que, havendo seres mais inteligentes que a gente, devem comparar os seres humanos como se fossem uma colônia de formigas, insignificante para seus desejos pessoais, né? E nesse sentido, galera, espero que todos tenham gostado desse vídeo, dê um joinha, dê um joinha, comentem aí, e... Falou!